William Tardelli, William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região, a informação sempre em primeira mão. Música Olá pessoal, estamos aqui na 2ª HC Regional de Polícia Civil na noite desta quarta-feira, 24 de março deste ano de 2021. Acompanhando os trabalhos dos policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar, Equipe Tático Móvel, comandado pelo subtenente Hugo, também Cabo Jobert, Cabo Costa e também soldado Robson e também sargento Denilson, bem como o soldado Chagas e o sargento Francino, que na noite desta quarta-feira realizou a prisão de um homem de 26 anos, apreendeu mais de um quilo de craque, que após fracionados, eles seriam fracionados em pedras, aproximadamente de 3 mil pedras vendidas no meio da traficância, bem como também maconha, balanço de precisão e dinheiro. E o sargento Francino vai falar pra gente como foram os trabalhos da Polícia Militar nessa ocorrência, que culminou na prisão desse homem de 26 anos no bairro Santa Rita, bem como também na apreensão dessa droga. Boa tarde, boa noite, quem está nos assistindo, montamos a operação através do planejamento do subtenente Hugo, Tático Móvel 01 e o planejamento do Tático Móvel 02, comandado pelo sargento Denilson. Nós fizemos o nosso serviço e através de uma abordagem rápida, com surpresa e ação vigorosa, conseguimos abordar esse indivíduo. Durante a abordagem, foi encontrada com ele na pochete, um invólucro de aproximadamente 25 gramas de craque. Aí nós fomos na casa dele, onde estaria residindo, cabe salientar que essa casa era somente para guarda do material. Na busca da casa, nós encontramos... Local onde ele alugava isso, né? Isso, era alugava. Ele é morador lá do Max Neumann, mas estava morando em Santa Rita ali, mas sabemos que o objetivo era ali apenas para guardar, ok? Ele tem a profissão de mototáxi. Na casa foi encontrado esses 25 invólucros aí, mais dois invólucros maiores, ok? Que totalizando aproximadamente um quilo e pouco de craque. Foi encontrado também uma barra de meio quilo de maconha, mais cinco invólucros, buchos de maconha também, balanço, precisão, dinheiro e material para o preparo da droga. A gente viu lá, Sargento, o material já todo separado, né? Cortado, picado aí em medidas de 25 gramas, 25 gramas e um pouquinho mais, né? Já todo separado aí, provavelmente para as pessoas que já iam comprar. Sim, ele nos falou que cada 25 gramas ali, cada invólucro, ele daria na faixa de aproximadamente 600 reais. Como a gente sempre fala, a galinha nunca foge da panela, mas cedo ou mais tarde, essa galinha de quintal vai ser pega aí, ok? Trabalho vitorioso na noite dessa quarta-feira, mais de 3 mil pedras de craque retiradas de circulação, meio quilo de maconha e as equipes táticos móveis, bem como também o comando do 37 batalhão e os demais policiais militares da noite de serviço dessa quarta-feira, um combate intenso à criminalidade, bem como também ao tráfico de drogas. Sim, Tardela, você está acompanhando essas últimas semanas, nós estamos sempre dando aquele golpe no crime, certo? Infelizmente, é um crime que não vai parar, dá lucro, né? Dá dinheiro, mas nós vamos fazer o nosso serviço. Como você está vendo aí, as outras guarnições da Polícia Militar aqui estão trabalhando necessariamente. Não importa se é onda roxa, se é onda vermelha, se é ataque zumbi, se tem enchente, a Polícia Militar não vai parar nunca. É ela que baliza entre o bem e o mal. Então está aí, pessoal, falamos com o Sargento Francino, componente de uma das equipes táticos móveis da noite desta quarta-feira aqui na cidade de Araxá, juntamente com os demais policiais militares, tiraram de circulação essa quantidade considerada de drogas aqui em nossa cidade. Um homem de 26 anos preso, mais de 3 mil pedras de crack apreendida, maconha, balança de precisão, dinheiro e o combate intenso ao tráfico de drogas na cidade de Araxá. Com onda roxa ou sem onda roxa, a Polícia Militar está nas ruas para garantir a sua segurança, a nossa segurança aqui em nossa cidade. Qualquer momento eu volto com a Unidade Móvel da Rádio Cidade, de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do mundo policial. Um abraço. William Tardelli, William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.